Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós estamos aqui com as meninas do canal Oh My Friends! E aí! Minhas, você... O povo, a gente tem isso, a gente vai muito bonitinho, o povo fala muito tipo Ai, queria que vocês gravassem com elas porque tipo... Vocês são duas amigas também, elas são de K-pop, Coreia. Coreia, K-pop e tal, a gente se espelha muito em vocês, a gente é muito famosa. Muito, de verdade. A gente ama vocês. Só se apresenta rapidinho pra que alguma pessoa que tá meio embaixo de uma pedra não conhece você. Quem vocês são e é isso. Seu nome e seu bairro. Fazer igual cantada de homem no carnaval. Isso. Seu nome e seu bairro. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Marcela. E aí galerinha do meio, eu sou a Amanda. Nós somos do Oh My Friends TV. E a gente vai deixar o canal delas aqui embaixo, elas são maravilhosas. Elas vivem na Coreia há muito tempo, elas sabem tudo sobre isso. E é isso. E a gente preparou um tanto de perguntinha que a gente pediu pros inscritos. Sim, a gente fez um stories lá no Instagram e pediu um tanto de perguntas e vocês mandaram um monte. E a gente escolheu as melhores, né? Então, bora. E eles estão apavorados, óbvio. Eles estão olhando. Então, eles nunca viram tanto em igreja. Daqui a pouco a gente vai rolar pro mesmo story do canal, só pra gente dar uma apanhada geral. Quanto vocês conheceram essa cor aqui, essa lama? Essa lama entrar no fundo, nessa areia bovediça. Essa lama que se chama K-pop. Caraca. Foi 2009. Foi 2009. Faz 10 anos. Tem muito tempo. A gente acha que vai entrar e vai achar que é só uma fase. Isso não existe. Isso não existe. Isso de K-pop não é só uma fase. Não existe. Sabe a areia bovediça? É isso. Gente, é uma lama de merda. Só que uma merda boa. Só que... Quando você vê, você tá afundado. Porque literalmente as coisas da fase da nossa adolescência, que a gente gostava muito, uma banda que a gente gostava... A gente tem aquela nossa agência, mas isso são fases. K-pop não é uma fase. Não é, não é. K-pop tá sempre se reinventando, então você tá sempre no meio do K-pop. Porque a gente fala que K-pop não é um estilo musical. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Porque você se apaixona pela... Profundo. É real, cara. Você se apaixona não só pela música, é pela língua, pela cultura do país. Você começa a ter dorama. A gente ia parar. A gente ia parar aonde, porra. Qual que foi o primeiro grupo que vocês ouviram que apresentaram de cara? Banshee. Esse aí foi o primeiro. Rising Sun. Rising Sun. Nós estamos antigos. Gente, eu gosto de ver todos os dinossauros. Então, Banshee. Eu só consegui falar um... É... TVX. É... Cari, e como vocês começaram o canal? De qual que vocês tiveram a ideia? Então, né? A gente primeiro veio pra Coreia fazer intercâmbio. A gente voltou pro Brasil. Passou muito tempo. E aí foi continuar aquela saudade. Naquela época a gente falava... O My Friend Pave The Way. Né? Mais viagem por favor. Mais viagem por favor. Exatamente. Eu lembro disso. Dinossauros tendo. Exatamente. Ninguém falava de Coreia naquela época. Em 2012. Pois é, a gente veio em 2012 a primeira vez. André Melo tá ali, tá gente? Só pra vocês não ficarem achando que é tipo um satanás. É, o André tá ali. Mas eu sou uma entidade, vocês sabem. Tem tempo no canal, então foda-se. Em 2012 a gente veio a primeira vez. A gente veio na segunda vez em 2015. Só pra passear. Naquela época a gente percebeu que não tinha muitas fontes de informação sobre a Coreia do Sul. Seja de estudo, seja de turismo. Então a gente decidiu passar pro pessoal um pouco das nossas experiências. Of course. Não é verdade absoluta, mas das nossas experiências. Claro. A visão da Coreia. A gente veio saindo lá no Brasil. Gente, muito obrigada. Viu, moço? Hoje é dia de trabalhar mesmo. Viu, Coreia? Quebradeira ali. Amor. Quebrou toda. E como que vocês tiveram a ideia de vir morar aqui na Coreia? A ideia. Como que foi esse rolê? Tipo assim... Então, a primeira vez em 2012 foi porque a gente tinha já interesse na cultura coreana. Mentirosa, queria pegar coreano. E aí, depois... Não, calma. A gente voltou pro Brasil, mas a gente tinha uma saudade. A gente queria vir pra estudar. Tipo parar a vida, não. Eu vou aprender coreano. Foi aí que a gente realmente veio pra cá de vez. Na verdade, quando eu vim em 2012, eu vim com a bolsa de estudo e tal. Aí, eu falei assim, rapaz, eu quero morar aqui. Sim. Eu saí daqui, falando que dois anos depois eu voltaria, que foi em 2015. Que foi pra vaciar, no caso. É. Daí, eu tinha no meu coração, depois da minha formatura, na faculdade, eu ia arranjar um jeito de morar aqui. Uhum. Ficou desfeito. E deu certo? Deu certo. Só que a gente acha que é doideiro, tá? A gente trabalhou... A gente trabalhou durante um, dois anos, pra agitar o dinheiro, pra fazer o mercado. Sim. Durante assim, um ano... Nossa, tem dois nomes bonitos ali com os cachorros. Apavorada. Nossa, é o... Significado de tanto faz. Tudo bom. Pausa para os outros. Não, pausa, pausa. O cachorro é fofo. Ah, que bom. Significado de tanto faz. Brau. 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 Aí, durante um ano e meio que a gente tava morando aqui... Porque com a bolsa, né? Sim. Nós tem que ter visto de trabalho e estudo, tá, galera? E a gente não vem ilegal. Não vem na doida. Não vem na doida. É que isso não tem futuro. Tipo... Tem muita galera que quer assim... Ah, eu vou pra Coreia e tal, não sei o que. Se eu vou pra Coreia dá um jeito, não. Não tem um bicho de turista pra ficar insticando, não. Nem pra estudar ou trabalhar. Bom, então a gente mandou lá nos inbox pra vocês várias perguntinhas sobre vida na Coreia. Uhum. Cultura, culture shocks, essas coisas. Exatamente. E uma das perguntas mais feitas foi em relação à cultura mesmo. Vocês demoraram muito pra se adaptar com a cultura daqui? Ou foi rápido? Tipo... Sempre que fazem essa pergunta eu fico pensando sobre o passado, sabe? Porque a primeira vez que a gente pisou nessa terrinha aqui foi em 2012, mano. Então faz muito tempo, faz oito anos que a gente pisou aqui. Então, naquela época com certeza deve ter tido muito. Que eu não lembro mais. Que eu não lembro mais. Porque eu me acostumei e achei que não fica tanto tempo aqui. Então, as coisas passam a ser normal, né? Às vezes quando o pessoal pergunta isso, eu quero perguntar pros meus amigos que chegaram há pouco tempo pra saber o que é. Porque atualmente... De cara, acho que a gente até falou fora das câmeras, foi a melhor coisa que a gente percebeu, que é tipo, a segurança. É bizarro. É bizarro. Cara, eu saio andando sozinha quatro horas da manhã com o celular na mão e tipo... A fim de viago. A fim de viago. Não tinha outra coisa na minha cabeça, não era hipopinado, não. Era segurança. Segurança. A gente fica bobo tanto que a gente se apaixona por esse país e pela cultura e pela população. Além do K-pop. Muito além do K-pop. Porque K-pop é um plus a mais muito legal, pô. É muito legal você entrar numa farmácia e ver o Jimin. É ótimo. É. Se ele não tivesse aqui, eu já amaria esse país pelas coisas boas que ele tem. É verdade. Porque, assim, claro que cada país, todo país tem seus pontos positivos e pontos negativos. Lógico. A gente não vem achando que é codificado. É que tem alguns pontos negativos que são bem pesados. Mas, por exemplo, esse negócio na segurança, pra mim, por quê? Porque o que eu senti em Fortaleza, o que pesava na minha vida e que me deixava, tipo, dentro de casa, trancado, era a segurança. Total. É verdade. Então, o que eu vim buscar aqui? Eu vim buscar a segurança. E com isso, toda a consequência de segurança tem o quê? Você vive muito mais confortável. Você pode se divertir muito mais. Sim. Não se preocupa com o que vai acontecer com você na rua. Não tem nada. Não tem funko. Lógico que acontece uma vez ou outra. Mas, em comparação do Brasil... É muito melhor. Tipo, você tava conversando com um conhecido meu coreano. Ele falou, eu tenho muita vontade de carnaval, mas é muito perigoso. Lógico que é aquela coisa. Igual quem não mora no Rio e pensa que só tem bala perdida. Eu falei assim... Não, cara. Não é perigoso não. É só você não sair com carteira com o celular. É só você não sair com o homem. É só você não sair com o homem. É só você não sair com o homem. Tira o brinco. Tira o brinco. Não sai com o colar. Não sai com o brinco pra você não se cortar. Sai só com aquele dinheiro essencial pra você me ver no bloco. E o celular? Você não leva. O celular você não leva. Deixa em casa. Não sai com o meu celular. Não tem problema. Mas tem uma coisa que até hoje me deixa sempre muito... Porque assim... Apesar de tanto tempo morando na Coreano, sempre vai ter alguma coisa que... Nossa, sério? Que isso é assim? Eu não acredito. Que coisa maravilhosa. Sempre vai ter alguma surpresa. E ultimamente tem sido entender melhor como funcionam os serviços aqui. Sabe? Tipo... Agora que a gente tá morando aqui, pode ter o cartão do banco. E aí você pode comprar coisa na internet. Aí depois abriu um mundo novo, depois que agora pode comprar coisa na internet. E eles tem uns serviços assim, que você compra até 11 horas da noite. E chega às 7 horas da manhã. Que isso? Ah, eu preciso de água. Não tem água pra eu beber mineral aqui na minha casa. Deixa eu pedir. Pronto. Pedi. Até 11 horas da noite. No outro dia de manhã, às 7 horas, tá na minha porta. Mas só quem é nativo, ou vive como nativo, que tem essas regalias, né? Mas você precisa ter uma... Porque é um amigo coreano meu que teve que comprar a minha porta. Tortopédica. É. O cartão do meu pai não sabe. O cartão tem que ser coreano, né? O cartão coreano vai poder fazer essa coisa. Gente, eu tô chocada. Agora tá. A gente também já deu confete na Coreia há anos. Vamos falar das coisas ruins também. Qual que foi a coisa que você mais sente falta? Do Brasil. Ou a coisa que você mesmo estando aqui, vocês tendo experiência com esse país há 10 anos, uma década da vida de vocês, vocês ainda... Tipo, sentem falta disso, né? Eu já sei qual é a minha, né? A Amanda com certeza tem a ver com... Um abraço. Um abraço. Um abraço para as pessoas, né? Eu também. Eu também. Eu também. Eu adoro deixar a coreana apavorada. Eu beijo todo mundo que é com o brasileiro na rua. Também. Pega o cheiro pra nem ficar mal. Eles passam assim, tipo... Gente, eu vou apresentar o coreano. Você abraça. Eu vou. Os coreanos ficam assim... É um pavor. É um pavor. Tipo, o que eles falam agora? É. Tipo, o que eles acabaram de fazer obrigado pelos mimos. É exatamente isso. Até no Brasil, se for comparar com a Marcela e eu, eu sou uma pessoa que sempre abracei e mostrei carinho. Na minha família mesmo. Só que mais abraço, mais beijo, mais cheiro. Eu também. Eu tô meio gelada. Você tem Claudinha Energy, que é minha melhor amiga. Você tem Claudinha Energy. Por isso que eu já tô aqui, ó, pegando a perninha pra ver se ela gosta de mim. Eu tive a sorte de ter meu amigo Marcelo e minha irmã do mesmo jeito. Eu tenho que abraçar elas tudo assim, me larga. Ai, menina, para! A coisa mais horrível. Pelo amor de Deus, abraço e as pessoas... Eu tive que aprender a me cumprir. Eu tive que me aprender... A ser menos você. O caos de amor teve que ser controlado. Isso pra mim foi a coisa mais apavorante que eu vi aqui, porque eu sou a pessoa mais calorosa que eu queria com eles. Eu sou alta, eu sou sona mesmo. Eu sou grande, eu adoro beijar, abraçar. E aqui foi um choque muito grande quando literalmente pessoas não deixam você nem encostar no ombro dela, sabe? As vezes você encontra... E isso parece ser uma coisa ridícula pra tipo... Foda-se, mano. Você tem segurança, seu celular nunca vai ser roubado. Mas chega com a gente, faz uma pautinha, sabe? Faz diferença. Eu já digo que são pessoas diferentes, são povos diferentes. Eu não considero que os coreanos, por exemplo, sejam pessoas frias. Não! A gente sempre fala assim, não é ruim, é só diferente. É só uma maneira diferente, sabe? É tipo um monte de tocar no frio, nem melhor nem pior, é apenas diferente. É, é apenas diferente. É só uma forma diferente de viver sozinho. Qual foi tu que tu falou? Ah, o meu é comida. Porque eu sou uma pessoa que até no Brasil eu sempre tive muita dificuldade de gostar de comer alguma coisa, assim, sabe? Sempre tem... Ah, eu não gosto disso. Aí tem isso aqui eu também não gosto. A gente é fracassada, né? Eu amo muito, muito, muito. Eu não gosto de pimenta. Eu não tomo verdura. Eu não tomo não sei o que. Aí pra mim, pra eu achar uma comida que eu gosto, é muito difícil. Eu como meus donuts e McDonald's. É o que eu gosto. McDonald's e os meus ginhos. Aí eu já amo comida coreana. E os corn dog, que não tem dog. É o cheese dog. Só a moçarela derretida. Só a moçarela derretida. Porque eu abomino salsicha. É porque eu gosto bastante de carne. Então a carne daqui eu gosto bastante. Aí eu amo comida coreana. Quando eu comei frango, eu acho que é mais fácil de achar. Takanjong! My favorite! My favorite! Topoque é bom! Topoque é bom! Topoque é bom! A gente sempre sabe pra comer Timotake. Eu não vou comer isso. O que é isso? É Daddy Good My Friend. Vou te mostrar a foto. É muito bom. É frango com molho shoyu, queijo, macarrão, batata frita. Que isso? Eu tô apavorada! Uma outra pergunta também que foi muito feita e ela é mais chatinha também. É tipo, vocês já sofreram alguma xenofobia aqui? Em algum momento? Alguma das vezes que você... Ou algum desconforto por ser estrangeira? Ou algum desconforto por ser estrangeira? Que isso é só xenofobia? É uma robia, é claro. Vamos falar um negócio que a gente se fala. Que é uma verdade. A gente nunca sofreu um caso assim grande por motivos óbvios. Brancas, mulheres e brasileiras. Certo? Exatamente. São essas três coisas juntas. O fato de a gente ser branca, o fato de a gente ser mulher e o fato de a gente ser brasileira. Porque até as russas, algumas delas sofrem preconceito de... De ser... Por causa de prostituição. De prostituição. De prostituição. Certo? Aí elas ficam... Vocês são russas? Ela fala, não, brasileira. Ah, você é do Brasil? F**k! 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 Todo mundo gosta do Brasil aqui. Certo? Mas o Brasil é um povo muito gostável. Todo mundo também. Todo mundo gosta do Brasil. Eu já fui, gente, pra uma cidade que não devia ter 50 habitantes na Croácia. O povo só porque era brasileiro. Só faltou virar Buda, fazer um alto alto. Eu acho que o Br... Não sei, posso falar isso. Mas eu acho que o brasileiro se alto vê muito baixo. Só que é um dos povos que quando você vai lá pra fora... É o mais amado. É o mais famoso. Real. Quem tem experiência fora do país, em mais de um lugar e tal, sabe. Real. Eu gosto muito de ser brasileiro. Brasileiro. Eu amo ser brasileiro. A gente fala. A gente teve um dia saindo bêbado da balada. Melhor povo é brasileiro, gente. A gente fala assim, velho, eu queria pegar a energia brasileira e colocar nesse país perfeito. Só isso que falta. Só isso que falta. Eu acho que é exatamente o oposto. O que tem minha parede com todas as estruturas de um país. Todas as facilidades. O transporte público, a educação, a saúde... Eu lembro de tudo perfeito. Que de voltar no Brasil. Ui! Ui! A gente tem um país melhor do que o nosso, cara. Com a nossa comida. Com a nossa comida. Nesse aqui ou o Olá. O Olá. É o Instituto da Coreca Beleza dos Opalá. Paria perfeito. Gente, seria um país perfeito. Qual lugar da Coreca vocês mais gostam de visitar? Kyumbokú. Kyumbokú? Onde que é isso? O Palácio do Kyumbokú? O Palácio do Rei que fica... O principal. O principal de todos. Que tem uma praça enorme, assim, reta. Aqui mesmo. É. Vocês não foram, né? Ainda não. Pelo amor e Deus, eu vou embora. Não pode pensar em ser um e não pisar no Kimbo. A gente vai. Galera, gente, eu vou dar um tapa na cara. Eu adoro rolê histórico, gente, eu amo. Eu odeio. Só que eu tô com pessoas que não gostam tanto assim de rolê. Aí eu tô querendo ir, eu vou arrastar a Mari e vou, entendeu? Agora a gente chegou na parte que interessa. Agora é dedo no cu e dedaria. É grito no cu e dedaria. É grito no cu e dedaria que é o país que a gente vê. A gente não vem falar de palácio merda nenhuma. A gente veio aqui pra falar de romance. Ó, ó. Ó, agora a parte mais importante, as perguntas sobre relacionamentos na Coreia. Foi pra isso que a gente veio, gente. Ninguém me falou isso. Foi pra isso que a gente veio. Então, primeiro dia começa a ler, que é como é fazer amizade aqui na Coreia. Como é que eles são de amigos? Tem que falar coreano. Tem que falar coreano. Tem que falar coreano. Ponto, é básico. Gente, isso é uma coisa que eu não queria muito falar. De verdade. E olha que a gente tá aqui tem pouco tempo. E eu acho que as pessoas que moram aqui há muitos anos podem, tipo... Né? Tipo, vouch for this. Cara, não acredito que dá pra vir só com inglês. Dá pra vir só com inglês. Dá pra vir só com inglês. Se virar. Óbvio, você precisa desistir do seu sonho porque você não fala um coreano perfeito. Óbvio que não. Mas a experiência de vir falando coreano é outra. É outra. Eu sempre digo isso pra galera que assiste a gente. É outra. Porque você pode vir falar em inglês. Eu tô apaixonada com ela. Sim. Óbvio. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Que a gente se apaixonou. Eu flirtei bonita. Dá pra se virar nas coisas simples do dia a dia. Do preço de comida. Comprar isso aqui na loja conveniência. Exatamente. Ou perto do seu restaurante. Só pra isso. Só pra isso. Tipo assim, dá pra se virar igual a gente tá vindo de turista. Assim, de louca. Mas a experiência é totalmente diferente. É completamente diferente. Não dá pra fazer nada. A abertura que o povo te dá quando você sabe falar coreano é completamente diferente. Eu até fiz uma live. Porque eles têm medo de falar inglês. O que acontece? Eles sabem inglês porque precisam passar no vestibular. Certo? Então, quando eu vim pela primeira vez, tem muitos amigos que falavam comigo pelo Cacau Talk. Mas eu falava pro pessoal mesmo. Ahhhh. Oi. Beleza. Tudo bom. Mas quando a gente começou a falar coreano, foi aí que entrou todos aqueles amigos que aparecem no canal. É, todos eles. Porque a galera lê todinha e fala só em coreano. Não fala inglês. Eu falei lá no live que a língua é importante aqui por quê? Principalmente se você decidir passar muito tempo a morar. Por duas coisas. Primeiro pra fazer amigos, fazer aquela social. Não tem como você fazer amigos se não fala a língua local. Uhum. E ano passado a gente passou muitas experiências hospitalares. Que a gente precisava do coreano pra poder se comunicar com o médico. Mas ela foi pra emergência, passei com cirurgias, ambulância. Ahhhh. Ela levou toda queda. Que ela não conseguia respirar. Eu achei que ia morrer. Real, se ela achar que ia morrer. Em julho, quando a gente tava passeando com os brasileiros em Busan, a gente tava no templo. Tava meio molhado porque tava chovendo. Tava chovendo. Eu escorreguei e bati minhas costas na ponta de uma pedra. Ahhhh. Era a sensação que ela fazia. Eu fiz exatamente isso. Ahhhh. Ela não respirava. Ela só chorava. Eu não conseguia respirar. Não conseguia respirar. Meu Deus. Eu tô de pé quebrado na Coreia. Longe da minha mãe. Eu vou chorar de verdade. Que eu tô tendo uma noção do que é precisar. E não sabe? E eu segurava ela assim. Agora foram dois... Foi um casal de senhores que veio. Eu acho que um era meio médico. Não sei. A mulher era mais oriental. E ela abraçava. E a mulher abraçava a Marcela. E eu tinha que ligar pra uma ambulância. A galera gerou uma porrada de coreano pra ligar pra uma ambulância. Aí chegaram. Tive essa experiência toda no hospital. Só em coreano. Eu passei a ir por duas cirurgias só em coreano. Então... Se você quiser morar aqui. Beleza. Tem que ter coreano. Se não for turismo. Só pra perguntar onde vai. Como vai. O que come. Ok. Aprende o coreano, gente. É uma língua tão... Aprendeu. 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 Eu dou aula particular pelo Skype. Tipo um a um. E a gente tem a nossa aula dos melhores amigos do Instagram. Depois de fevereiro. Melhores amigos do Instagram eu quero. Essas aulas. É sério. Quem é da lista VIP do nosso Instagram. Quem acessa aulas de coreano. Amiga. Estou agora numa TV. Eu quero virar melhores amigos. Eu também. Para de ser ruim. Para de ser ruim. Para de ser ruim, pô. Para de ser egoísta. Até a gente egoísta aqui. Vem. É, já tá aqui. Já tá aqui. Já tá acabando o vídeo. Tá no finalzinho. Vamos só falar um pouquinho. Antes a gente começar da putara. E não falar das coisas de Jesus. Casamento. 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 Não falar das coisas de Cris. Que é cansativo a vida do crente. Ah, é muito. Eu também acho. Amiga. Como que é ser casado. Ser coreano né. Tipo ser uma mulher. Uma esposa coreana. Como é isso? Eu que nem é coreana. Então. Eu sempre abro um parêntese. Para falar aqui. Eu chamo. Haas. Para falar mais sobre todo mundo. Haas. O Haas. Ele é um coreano. Eu falo que ele não é tão coreano assim. Porque ele já morou muitos anos fora da Coreia. Ele fala uns 5 ou 6 idiomas. Então ele é uma pessoa de muita mente aberta. Sabe? Meu Deus. Então. A gente conheceu no Brasil. A gente conheceu no Brasil. Então a nossa aproximação. A gente é muito próxima. A gente conversa muito. A gente tem muita coisa comum. São miguxos né. Então. A nossa troca é muito bacana. Então. Não sei como seria uma família assim. Totalmente tradicional. Por exemplo. Um que morou fora da Coreia. Se realmente se apaixonou com alguém. Bater o santo. Mas com um cara realmente bem coreanão. Então. Pois é. Agora. Ainda assim. Ele tem dois lados da família. A família da mãe. A família do pai. A família do pai. É muito tradicional. Sim. A por de que vai. Tipo as famílias tradicionais dos bismães. Então. A gente. A gente tem que. Tem que ir para um. A gente vai passar. Amigo. Para de pedalar na praça. A gente tá gravando. Ele se esmonde andar de bicicleta hoje. Garoto chato. Tóxico. Ah. Ridículo. Ai. Existem feriado nacional. Que a família toda se reúne. E tem a mesa dos homens. As mulheres. As mulheres cozinham. Meu Deus. Então. Ainda tem esse lado. E a gente. Aceita. Tem coisas assim. Que a gente. Não concorda muito. Mas a gente aceita. Porque é assim. Mas assim. Mas assim. Mas também tem o fato. Que por eu ser estrangeira. Eu tenho. Eles são bem mais ou menos comigo. Tá? Lógico. Eles passam um paninho. Eu não cozinho. Qualquer hora que chega nova na família. Vai pedir para cozinhar assim. Mas eu falo assim. Eu não cozinho. Tá? Nem comida brasileira. Quanto mais na Coreia. Eles são apavorados. A família da mãe. Já é super aberta. Eles não tem esse negócio de. Vamos separar. Homem e mulher. Nem precisa cozinhar. Na verdade. A gente combina de ir num restaurante. Todo mundo come lá. Terminou. Seria meu sonho. Não dá trabalho. Pra ninguém da família. Os pais deles são separados. Por isso. Não. Não. Ah não. É por causa que tem tipo de. É tipo. É. Famílias. Entendi. Eles passam mais católicos. Os outros já puxam mais pra coisa mais tradicional. Então assim. Tem famílias e famílias. Então agora. A gente vai falar aquelas coisas. Que são os mitos. Que a gente escuta. No Brasil. Sobre namoros. E pegar. E conhecer pessoas. Paquera no geral. É porque nós temos dois extremos. Nós temos uma casada. E uma solteira. Que nunca namorou. Você nunca namorou um coreano? Offset. Namorei um mês. Ai. Dessas porra de dia. Não conta não. Ficou. Ficou. Ficou um amor de verão. Você. Ghosting. Essa coisa existe? É ghosting. É ghosting. Tipo. Você pega uma pessoa. Conversa com ela. No dia seguinte. Ela some. Ela desaparece. Sabe. Foda-se. Sumiu. Ele sumiu. Até a nossa amiga coreana. Falou que eles fazem isso. Não é coisa só pro estrangeiro. Não se sentam apendidas. Estrangeiras. Eles são assim mesmo. São com as coreanas também. São com coreanas também. Apavorada. Homens coreanos. Olha. Melhorem. Ele tá apavorado. Ele tá apavorado. Passou uma família aqui. Eles estão apavorados. Mas eles não são coreanos. Não. Eles são só apavorados. Agora eu tô com uma dúvida. Uma palavra. Sogeting. 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 Isso existe? Isso funciona? É mito? É legal? É a melhor maneira de realmente ter um relacionamento? Sua amiga Marcela? Então. Sogeting é algo que talvez seja estranho para os brasileiros. Mas é a maneira mais fácil para os coreanos de conhecer pessoas. Homem e mulher conhecerem. Mulher e mulher. Não sei. Sei lá. Você tem um amigo em comum. E aí. Você fala. Eu tenho um amigo que quer conhecer. Mostrar foto. Se for bacaninha. Combina se encontrar. Basicamente. As pessoas já vão com a intenção de querer se conhecer. Já é um double date. Mas com um casal pré-estabelecido. Não. Vamos lá. A Marcela é nossa amiga em comum. Sim. Mas ela quer namorada. Eu tenho um amigo legal. Sim. Aí eu sou um amigo. Um amigo. Isso aí daqui é a pessoa. Aí ela também quer uma mulherzinha. Aí ela mostra a foto. Ah ok. Tudo bem. Olha. Mó gato. Pô curtiu. Pô curtiu. Pô. Pô. Que pô. Que pô. E pô. E pô se encontra. Aí vocês dois se encontram e aí conversam. Se der certo. Tudo bom amiga da Marcela. Exato. Aí todos sentam e começam a conversar. Conversam em grupo. É a maneira mais comum. Eu tô vendo. É a maneira mais comum. A maneira mais comum. Porque os coreanos não tem muita essa atitude. Por exemplo. Aí vi uma menina bonita na balada. Vou lá falar com um bar. E eu vou lá falar com ela. Eles não fazem isso. Isso é bizarro. Aqui é uma cultura que eles não te olham no olho. Não é. Você olha aqui. A gente até esquisita. Feia. Até porque a gente tem essa coisa brasileira. Tem todo aquele lance de tipo assim. De ser estrangeiro em algum lugar. Você se sente muito bem com isso. Porque é uma coisa daquele menino que chega no segundo semestre da escola. Que todas as minhas vezes é nebula. Então sururuma. Meu Deus. Olha aquele menino de Henrique. Henrique novo. Então quando a gente sente. Carre 9. Aqui as pessoas não te olham. Tinha certeza que o povo ia olhar a gente bastante. Pode ser diferente. Loura. Do olhar azul. Cabelo roxo. Cacheado e tal. Mas é porque a pessoa tá acostumada. Tudo estrangeiro. Principalmente. Também. Quando eu tenho certeza que eu sou uma das raízes do estrangeiro. Quando tem a balada que eu sempre vou. Já tem rostos que se conhecem ali. Que é menor. Mas são úteis. Principalmente onde a gente tá. Tem muito estrangeiro. A gente adora. Quando a gente tá conversando. Passa alguém. Passa alguém ali. Vai conversar. Acho que. É isso. É da meia hora esse vídeo. Pelo amor de Deus. É isso aí. O vídeo tá ótimo. Gente. Esse vídeo tá uma parola. Pelo amor de Deus. Que é pessoas fãs de Kpop. Não levem tudo a sério. É brincadeira. É brincadeira, gente. Não vamos jogar isso nos comentários. A gente só tá brincando. Mas, cara, eu amei. Foi perfeito. Foi perfeito. Foi muito bom. Foi muito bom. Amei conhecer vocês. Amei ver a sua vivência. Eu queria muito que o Narciso TV fizesse que nem as homens. Eu também queria. Vamos. Vem pra cá. A gente não quer voltar. Só pra fechar. A gente sabia que a gente ia gostar muito da experiência. Pô, é a Coreia. Aquela música que a gente ama tem tantos anos. É um lugar que a gente sempre quis conhecer. Mas eu não imaginava que eu fosse amar aqui tanto. Hoje, tipo assim, antes eu falava assim. Acho que eu não aguento três meses na Coreia. Hoje, eu... Eu falo, eu aguento um ano fácil. Faço. Talvez eu não gostaria de voltar. Eu tô muito triste que eu vou ter que voltar. A gente vai voltar. Não. A gente tá chorando que a gente vai ter que voltar pro Brasil. Já tá querendo comprar passagem pra voltar no quê? A gente já está fazendo isso. A gente já vai fazer isso. Ok. Ok. No caso, a gente se apaixonou muito pela cultura, pela história. A gente é muito assim. É. O idioma. A vida. Sabe? Tudo é baseado aqui em facilidades. Cultura. Tipo, a minha vida aqui é muito mais fácil e tranquila. Tirando a questão do dinheiro, tá? Ah, gente. Só me perguntando isso. Como é que você se mantém aqui? Aulas dando aulas. Dando aula? Dando aula. No caso, agora eu tenho a bolsa de estudos. O problema pra estrangeiro é sempre o quê? Visto e dinheiro. Aham. O meu visto era só visto estudante de línguas. Só que aí eu terminei o dia do curso. Como é que eu ia continuar aqui? Durante o curso eu apliquei pra bolsa de mestrado. Aí agora eu consegui a bolsa de mestrado. E a bolsa me ajuda muito. Mas o que dá dinheiro pra gente nem é o YouTube. Porque o YouTube não dá dinheiro. YouTube não dá dinheiro. O povo acha que o YouTube dá dinheiro. Não dá. Não dá. Tudo por dinheiro. Não dá dinheiro. Entendeu? Porque a gente gosta de vocês e quer passar pra vocês. Acho que parou. Não. Não, não. O YouTube não dá dinheiro. E o YouTube não dá dinheiro. Não dá, gente. Não dá. Não dá nada. Daí, tipo... Essas são as aulas que a gente dá pros nossos alunos. Sim. Virem nossos alunos. Ó. Gente, a gente quer. A gente quer. A gente quer ser alunas. A gente quer ser alunas. Principalmente na sala dos melhores amigos. Não, ó. Por favor. Eu vou nem acabar. Porque a gente já ensina há 2, 3 anos que você passa por lá. E querendo, não. Existe o sistema coreano. Certo? A galera que vem brasileiro e entra no sistema coreano, eles veem como é difícil. Porque é muito da Coreia. Eles passam 50, 70 palavras por dia pra vocês acordarem. Eu me livre. Tá amarrado. E eu sou professora de inglês há 10 anos. Tá amarrado. Então... A gente sabe que brasileiro não aprende assim. A gente só tá... Então tem todo o jeito. O swag do meu aprendizinho. Aquele gentil brasileiro. Aquele gentil brasileiro. Aquele gentil brasileiro. Aquele moranguinho do nordeste. Aquele moranguinho do nordeste. Aquele moranguinho do nordeste. Gostou. Aquilo. É o que a gente aprende. É o que a gente quer. É o que a gente quer. Então é isso, gente. Se inscreva no canal. Dá like nesse vídeo. Até o André Mel tá aqui também. Vocês já estão cansados de saber. Ela vê a cara dele tenta ver. Ela causou uma questão aqui. Nós vamos colocar a rede social delas tudo. Vai ser aluninha delas. Sim. Vai no canal delas. Vai tudo. Todo mundo apavorado. Foi muito gostoso. Então é isso, gente. Amamos vocês. Um beijo. Adiós. É assim. É assim. É assim. O André sobrou. Ai. Ai. Ui, caçadinho. Tá frio, tá frio. A idade.